Olá, vamos conhecer mais uma cidade-sede da Copa do Mundo em 2014. Fundada em 1561, hoje é considerada a maior concentração urbana do Nordeste. Com quase um milhão e meio de habitantes, a beira-mar e cortada por rios, a capital se caracteriza por uma combinação de praias, temperatura média de 25 graus, história e cultura que atraem milhares de turistas. Estamos falando de Recife. Acompanhe com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Modernidade é a palavra de ordem em Recife. A cidade trabalha duro para dar infraestrutura e facilitar o deslocamento dos turistas. Um legado que vai beneficiar também a população local. Quais os avanços até agora? Vamos acompanhar. Este é o Marco Zero de Recife, de onde a cidade surgiu. A região metropolitana de Recife é formada por 17 municípios e tem mais de 3 milhões e 900 mil habitantes. Vamos mostrar como a cidade está se preparando para a Copa do Mundo de 2014. A Arena Pernambuco é a maior obra do estado para a Copa do Mundo de 2014. É um estado de futebol com padrão internacional e conectado com cabos de fibra ótica. Isso vai permitir, por exemplo, redirecionar o trânsito em momentos de rush e informar os horários de frequência e espera nas paradas de ônibus em tempo real. A arena começou a ser construída em julho de 2010 e deve estar concluída em fevereiro do ano que vem. Com 73% da estrutura finalizada, mais de 4 mil operários trabalham 20 horas por dia. O estádio é inteiramente novo. Está sendo construído em São Lourenço da Mata, município localizado a 19 quilômetros de Recife. Tem uma área construída de 134 mil metros quadrados e terá capacidade para 46 mil pessoas. Nós temos três grandes polos de concentração urbana e populacional no litoral de Pernambuco. No centro, no sul e no norte. No centro, o polo histórico de crescimento da cidade, do Recife. No norte, o polo automobilístico. E no sul, o SUAP, um grande complexo portuário e industrial. E um relativo vazio populacional no oeste metropolitano, onde o governo dispõe de terrenos e onde há uma boa malha viária. Então, decidimos colocar lá no oeste, implantar lá no oeste a cidade da Copa e a Arena Pernambuco, de forma a atrair o crescimento metropolitano nesse sentido, no sentido oeste. Investimento de 532 milhões de reais. E você sabe por que o estádio tem o nome de Arena? Qualquer lugar que você estiver dentro da Arena, você vai se sentir próximo. Você vai se sentir como se estivesse quase dentro do campo. Parece até que Recife virou um grande canteiro de obras. São nove conjuntos de obras de mobilidade urbana, diretamente ligadas à Copa do Mundo de 2014. Elas estão distribuídas pela região metropolitana de Recife e o investimento é de 2 bilhões de reais, incluindo recursos do governo federal e do governo do estado de Pernambuco. 45% dos empreendimentos vão estar concluídos até dezembro do ano que vem. O restante no fim do primeiro semestre de 2014, pouco antes do começo do Mundial de Futebol. As obras vão garantir aos pernambucanos uma maior mobilidade urbana. São mais de 100 quilômetros de vias para o transporte público. O grande legado que se fica, objetivamente, para o cidadão pós-copa, é justamente essa questão da mobilidade urbana. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje nos grandes centros urbanos. A Via Mangue é outro destaque em Recife. Ela vai desafogar o trânsito no sentido da praia de boa viagem para o centro da cidade e vice-versa. Também vai servir como corredor para o transporte coletivo. E as obras visam exatamente dar melhor condição para que o ônibus possa trafegar diferente ou sem estar competindo com o transporte individual, fazendo com que nos corredores segregados ele tenha uma velocidade maior e o tempo de percurso menor, trazendo com isso mais conforto à população que utiliza esse sistema. As mulheres também têm vez nas obras de Recife. A Naís usa pincéis e tinta para sinalizar a obra e fez um painel especial para o Brasil em 2014. Torcida com segurança e responsabilidade no trabalho. Essas placas que eu tenho aqui servem de orientação para os colaboradores de dentro da obra, né? Para que eles tomem cuidado com determinadas atividades que eles vão fazer. Tipo, subir em uma área alta de risco, assim. O metrô também está recebendo investimentos. São 196 milhões de reais na compra de 15 novos trens. Eles vão se somar aos 25 que já existem. Nove deles são modernos, como este. Por isso, uma nova estação está sendo construída. Com a ampliação e modernização da malha metroviária, os usuários devem passar de 280 mil para 400 mil até a Copa de 2014. Sem contar os turistas. Eles vão levar apenas 40 minutos para chegar ao estádio da Copa. E, claro, vão se divertir muito com os jogos. Vai ser muito simples. A partir dos investimentos feitos no sistema metroviário da cidade de Recife, o turista poderá pegar o trem a partir do bairro de Boa Viagem, que se concentra na maior rede hoteleira, e, a partir de qualquer estação da linha Sul, acessar a cidade da Copa, fazendo a baldeação entre as linhas Sul e Centro e descendo diretamente na estação Cidade da Copa, o Corno do Amião. É com capacitação profissional que o turismo cresce e ajuda no combate às desigualdades sociais. Em Recife, os taxistas e agentes de viagem já estão fazendo cursos e até aprendendo línguas estrangeiras. O treinamento também vai chegar ao comércio e à prestação de serviços. O turista vai encontrar em cada esquina a emoção na voz dos pernambucanos. Eles estão curiosos em conhecer a história de Recife. A expectativa da FIFI e do Ministério do Esporte é que 600 mil turistas estrangeiros venham para o Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Parte deles vai conhecer Recife. E para atender bem esses turistas, comerciantes da cidade estão passando por cursos de capacitação. O dono desta loja, no tradicional bairro do Recife Antigo, aposta que o Mundial vai trazer mais turistas. E não tem dúvida, investe no negócio e nos funcionários. Nós esperamos que seja um fluxo muito grande de turistas, não só interno como externo. E eu creio que o governo já está se preparando há um bom tempo. E eu, por exemplo, estou ampliando mais a loja e capacitando profissionais para melhor atendimento à população que virá. Maria Conceição tem a mesma opinião. A Copa vai aumentar as vendas na barraca de ervas que ela tem há 30 anos no mercado de São José, no centro de Recife. Estes aqui são ervas, medicinais. Estes aqui também. O que mais quero ser? E ela não perde tempo para isso virar realidade. Já fez 10 cursos, entre eles empreendedorismo e inglês. Curiosa quer aprender ainda mais. Inclusive eu estou pedindo agora curso de francês. Nós precisamos de curso de francês aqui, outro curso de inglês para quem não fez. E porque nós temos certeza que vai subir como foguete o nosso turismo aqui em Pernambuco. A capacitação também chega aos taxistas que rodam dia e noite na cidade. Eles participam de cursos de inglês oferecidos pelo governo. A gente vai usar e é necessário usar para facilitar a vida do turista. Eles chegam aqui e a língua portuguesa é uma língua que não é tão falada no mundo todo. E a gente tem que tentar ajudar eles até porque... Para poder atrair mais turistas e também tratar bem as pessoas. Taxista bem preparado é sinônimo de turista bem recebido. Eles olharam o taxista, principalmente do aeroporto, como aquela pessoa que recebeu o turista pela primeira vez no estado. Então a gente aqui é a porta de entrada. Os turistas primeiro passam pelas mãos das nossas cooperativas para depois eles chegarem até o hotel. Outra preocupação diz respeito aos direitos humanos. O projeto Atitude do governo do estado, por exemplo, informa as pessoas sobre o perigo do uso de drogas. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é outra iniciativa. Nós teremos várias ações educativas no metrô, no aeroporto, nas pousadas, nos pontos turísticos. Utilizando também a nossa cultura, utilizando a linguagem do cordel que é muito forte aqui em Pernambuco. Gabriela Cerejo participa do projeto Atitude e acredita numa boa impressão do Brasil em 2014. Vai vir a Copa, então muitos países vão estar no Brasil, a gente quer que venha uma cidade diferente, um país diferente, mais bonito, mais pacífico. Então acho que quando você traz cidadania, quando você traz educação, quando você tem um povo mais satisfeito com o seu país, então acho que você vai ter um país mais tranquilo, mais livre de tanta coisa ruim. A capital de Pernambuco respira futebol. O torcedor sonha com mais um título. E em Recife não é diferente. O sonho é ver a taça pela sexta vez na mão dos brasileiros. A história do futebol está na ponta da língua. Quem inventou futebol não foi o Brasil, foi a Inglaterra, mas você tem que ir para a Inglaterra e passei em futebol. O futebol está no coração dos brasileiros. O esporte é praticado em todos os cantos, nas ruas e nos campos profissionais. Só nas três divisões do Campeonato Brasileiro são 80 times. Nenhum país ganhou tantos mundiais quanto o Brasil. Já fomos campeões da Copa do Mundo cinco vezes. O futebol para nós não é apenas um esporte. O futebol para nós é também uma plataforma de luta social, de inclusão social. O futebol, no início do século XX, deu aos pobres e aos negros no Brasil as suas primeiras celebridades. As pessoas queridas, respeitadas e admiradas, nascidas do povo, dos pobres e dos negros, elas surgiram com o futebol, com a arte do futebol. Então isso deu ao futebol também uma repercussão social muito grande. Talvez por isso ele seja um esporte tão querido, tão apaixonante, que gera tanta esperança e continua a gerar no Brasil. E acho que nós devemos valorizar o futebol também por essas razões, que não são somente esportivas, são também históricas, sociais e isso nos dá uma grande honra, uma grande responsabilidade e também nós tomamos como um grande desafio para melhorarmos naquilo que já somos capazes e aprendermos naquilo onde temos deficiências. A torcida de todos é imensa. A nossa expectativa é que tenha a melhor Copa do mundo, pois nós temos estrutura demais, capacidade demais e tem o povo colocando todo pensamento positivo nessa proposta. Então a nossa Copa aqui tem tudo para ser a melhor Copa dos últimos tempos. Então, já que é assim, não tem como esconder a ansiedade. Tem? Isso é boa. Para esse Brasil também, né? Para esse Pernambuco, para o Brasil mesmo. Vai ser bom, porque uma coisa que eu nunca vi, né? Nunca vi uma Copa do mundo daqui no Brasil. Bem amistoso, mas Copa do mundo é no resto, é longe. A grande aposta da promoção turística internacional nossa é fazer com que, sobretudo no que se refere aos países vizinhos, haja compreensão que são eventos familiares, que o Brasil é um país que oferece atrativos para todos os públicos e é uma oportunidade que provavelmente não vai se repetir nas próximas três ou quatro décadas. As chances são grandes. O que não pode faltar é muita garra. O recado foi dado. Só jogar bola que é santo campeão do Brasil, com certeza. Até porque, nas ruas, todos dizem que excelência é a marca do jogador brasileiro. O Brasil ainda é um dos melhores do mundo. Creio que em 2014 a taça é nossa. Tem alguns que não vão ter tempo de ver os jogos por conta do trabalho. Vou ter que estar na pousada fazendo meu serviço lá, mas vai ter muitos turistas que vão ter que estar lá nesse jogo. Mesmo quem vai estar ocupado durante a Copa do mundo de 2014 não perde a chance de homenagear o Brasil a partir de uma mania. Eu tenho um time que é dos Peladeiros da Bibiu. Tanto que até tem a música que é dos Peladeiros da Bibiu, que está lá no Brasil. Todo domingo, já tem a hora, é convocada a seleção do Brasil. Entra em campo para jogar bola. Os melhores peladeiros da Bibiu e é Brasil. O nosso próximo destino na viagem pelas cidades-sédios da Copa do Mundo em 2014 é Salvador, na Bahia. A primeira capital do Brasil, Salvador é uma mistura de raças, culturas, credos e sabores. Tem raízes portuguesas, indígenas e africanas. O centro histórico é uma relíquia arquitetônica. E o maior ícone é o Pelourinho, com 350 prédios declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Nós esperamos você na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto